TV Portugal. Todo o mundo português. Reportagem. Cascais elevado às pessoas. Ana, tem loja na parede? Tenho loja na parede, sim senhora. E para dinamizar mais um pouco a sua loja, veio até o Stock and Fashion Market? Exatamente. Vim aqui. Já cá tinha estado com outro negócio que eu tenho, mas voltei à minha roupa e, portanto, cá sou eu para dinamizar, para mostrar quem eu sou e que a parede tem um comércio que está vivo. Quando dizes, a minha roupa é porque a desenha? Não. A minha roupa é porque são as minhas coisas. Eu gosto de fazer isto. E porque a escolhe? E, portanto, exatamente. É muito de si, não é? Tem muito de mim. Tem muito de mim. É a minha paixão. Gosto de lidar com o público, comércio, gosto de roupa. Está animado aqui? Está bastante animado. Dizes que gosta de pessoas, gosta de público? Está principalmente este corredor aqui, ou melhor. Mas não, mas está, está bastante animado. Esta é a parte que gosta de mestrar. Não, mas está bastante animado. Acho que, mais uma vez, a Associação Empresarial conseguiu fazer aqui um bom espaço comercial e que é bom para mostrar aqui num pequeno espaço o que o nosso concelho tem. Aqui a sua colega também é comerciante na parede. Também, somos colegas. Quero-me apresentar. Quero. É a Lourdes, tem uma loja que é para ti malas. Olá, Lourdes, é da Patti. Da Patti. Fale-nos da sua loja. A nossa loja é uma loja que foi se adaptando aos tempos. Éramos uma loja especialmente de malas. Fomos nos adaptando e fizemos roupa também. Já fazemos este stock, fizemos o set, esta é a oitava edição, nós fizemos sete vezes porque vimos sempre dinamizar a nossa loja e dar a conhecer, arranjar clientes novos para levar para a parede, tentar dinamizar e dar a conhecer que na parede existe muito comércio e bom para poderem nos visitar. E ao vir para aqui acabamos por informar as pessoas que visitam Cascais e que não conhecem o nosso comércio daquilo que nós temos na parede. Está dito, está dito. Obrigado, Lourdes. Obrigado, Ana. Obrigada, eu também. Muito obrigada. A Madalena está aqui a vender o quê? Bijuteria artesanal, feita por mim, pelo meu marido. E tem loja? Não, só faço feiras de artesanato. Eu sou feirante, não sou logista. Faço a feira de Cascais no Jardim Visconde da Luz todos os sábados e esta feira já fazemos há sete anos, todos os anos. E esta paixão pela bijuteria aconteceu quando? Olha, naturalmente. Há nove anos atrás comecei a fazer uns porta-chaves para oferecer no Natal e a coisa foi se desenvolvendo e foi crescendo, crescendo, crescendo e olha, e agora está nisto. Portanto, e hoje vive disto? Sim, sim. Se as pessoas tiverem em consideração aquilo que está a passar neste momento no país, fizerem, tiverem criatividade e conseguirem fazer uns bons preços, é receita para o sucesso. Muito bem, olha, eu desejo-lhe as maiores felicidades e muito obrigada. Muito obrigada. E boa sorte. Para o ano está cá. Para o ano está cá. Esta reportagem contou com o apoio de... TV Portugal. Todo o mundo português. Reportagem. Cascais elevado às pessoas.